Saudações internautas, hoje estamos falando, estaremos falando sobre o seguinte tema Seis razões pelas quais precisamos dos evangelhos Esse tema de hoje, desse vídeo, ele está dentro daquele caulo de discussões entre aquela questão entre Paulo e Cristo, né? Dizendo que Paulo fez exatamente diferente daquilo que Jesus propôs Alguns grupos mais radicais dizem exatamente que nos evangelhos Jesus fundou ali, trouxe o reino de Deus, na verdade E Paulo exatamente discordou disso aí e implantou exatamente a igreja Criou, desenvolveu o conceito de igreja Que vai totalmente contrário ali a perspectiva de Jesus nos evangelhos, segundo esses grupos Outros grupos realmente reconhecem que Paulo, os grupos mais conservadores Que Paulo realmente foi o maior, o grande evangelista, o maior plantador de igreja e tudo mais Realmente ali, mas que não discordou daquilo que Jesus disse Na verdade, deu uma continuidade E essa discussão de hoje está dentro dessa grande discussão aí Nós temos esse livro aqui Paulo, o maior líder do cristianismo Que é do, nesse caso aqui, do Hernandes de Elopes Ele fala um pouquinho sobre essa questão de Paulo aqui Quando ele fala Paulo foi certamente o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário O maior plantador de igreja em toda a história do cristianismo Ele vai dizer um pouco mais aqui, estou lendo a página 9 Ele vai dizer Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo Seu expoente mais ilustre Seu arauto mais eloquente Seu embaixador mais conspicuo Então ele vai falar sobre a questão de Paulo aqui como o maior líder do cristianismo O que não, nesse caso aqui, Hernandes de Elopes não está entrando nessa questão Dizendo que Paulo realmente foi aquele que criou o cristianismo Mas fala realmente aquilo que é que Paulo é um dos maiores líderes do cristianismo O maior líder do cristianismo que a gente já ouviu falar Então esse vídeo está dentro desse caldo de discussões aqui Como já colocamos aí Estaremos falando aqui sobre algumas razões e estaremos indo para a primeira A primeira razão que a gente poderia listar aqui exatamente Seria porque ao longo da história da igreja Os evangelhos, são quatro evangelhos Esses evangelhos têm sido o núcleo da discussão O núcleo do interesse da própria igreja Então durante a história da igreja Esses evangelhos foram recorridos ali Em muitos momentos foram lidos por a igreja A igreja extraiu deles algumas noções A questão doutrinária, algumas questões ali Como se comportar, a questão do comportamento, a ética e tal Muita coisa foi extraída ali Muitas discussões surgiram a partir dos evangelhos Por exemplo, quem era Cristo Se ele era filho de Deus, se não era, era ou não era Se ele era Deus Então nós temos várias discussões Sobre a virgindade de Maria Várias discussões que a igreja se preocupou Dentro dos próprios evangelhos E aí, dentro dessa questão aqui A gente vai passar algumas Por exemplo, a igreja buscou orações Liturgias A visão da própria igreja dentro desses evangelhos também Quando a gente pega, por exemplo, o texto de Mateus Capítulo 22, versículo 36 a 40 Sobre aqueles grandes mandamentos Quais são os dois grandes, maiores mandamentos Que nós temos aí E aí amar, amar o senhor, amar o próximo Essa coisa toda aí Que é algo que ainda hoje nos perturba Então a igreja buscou durante a história Essa base dentro dos evangelhos Aqui existe uma crítica concernente à história Que teve a perda da ênfase nos evangelhos Essa perda exerce a função de um reducionismo Da reforma protestante Nesse ponto, o autor vai fazer uma leve crítica Que é a reforma protestante Como que se ela, de alguma forma Contribuiu para que Essa busca Essa visão positiva dos evangelhos Ela fosse Ela fosse Mantida, né? Ou seja, na verdade A reforma contribuiu, de alguma forma Para colocar um foco maior nas epístolas Por exemplo, em detrimento dos evangelhos Prova é que Uma das grandes temáticas da reforma É a questão de romanos, né? O justo viverá pela fé Então isso trouxe uma certa sombra Em cima dos evangelhos Em detrimento das próprias epístolas aqui Mas é uma crítica que Alguns autores No caso, esse autor faz Concernente à reforma E ele coloca muito bem Que ele não culpa totalmente Lutero Por essa questão Mas que houve ali uma certa sombra Em cima dos evangelhos Em detrimento da própria reforma Então essa é a primeira razão Na segunda razão Nós temos que Porque Paulo e os outros escritores Eles pressupõem E eles constroem também a história E o ensinamento de Jesus Ou seja, eles vão É como se eles estivessem exatamente Comentando em cima Desses fundamentos de Jesus E da sua própria história Do seu próprio ensinamento Essa ideia é pelo menos Aquilo que os conservadores Eles estão a defender Aí nós temos aqui Por exemplo Essa história E também os ensinamentos de Jesus E vão funcionar como A base da pregação Da igreja primitiva A igreja primitiva Vai exatamente Estar ali Tendo a sua pregação Com base em toda Essa narrativa Principalmente com A morte E a morte e ressurreição De Cristo São bases Por exemplo Quando Paulo fala No capítulo 15 Se Cristo não ressuscitou A vossa fé Vã Também quando fala Em Romanos capítulo 4 Mais ou menos A mesma coisa Que a ressurreição É a base Da nossa justificação Então eles estão Trabalhando Dentro dessa história Ou mesmo Dos ensinamentos De Jesus Quando estão Construindo suas narrativas Dentro das próprias Epístolas ali Isso se estende Também à história Da igreja Considerando atos Nós temos O evangelho oral O evangelho oral Dos evangelhos É o mesmo É o mesmo escrito Ou seja Basicamente Esse ponto Seria que Aquilo Evangelho oral Que é passado No evangelho escrito Nos evangelhos Que foram escritos Ele é o mesmo Que os escritores Posteriores Começaram a debater Sobre Ou seja Que mesmo Que nos evangelhos São quatro evangelhos Ou quatro evangelistas Eles estão debatendo Sobre aquilo Que Jesus falou Mas o que Jesus falou Está num processo oral Está dentro De uma estrutura De narrativa oral Então essa narrativa oral Ela vai ser Exatamente a narrativa Que os outros autores Vão estar seguindo ali Outra questão Nós temos o evangelho oral O evangelho oral Dos evangelhos É o mesmo pregado Pelos apóstolos Que seria Qual seria a ideia Que completando A frase anterior A restauração do reino De Deus Em Cristo Então nos evangelhos Quando você lê Por exemplo Mateus ali no começo E apareceu Jesus Pregando no deserto Da Judé Dizendo Arrependei-vos Porque a chegada O reino dos céus Exatamente Ele está trazendo Uma ideia de reino Uma ideia de restauração E essa ideia de reino Ela vai ser Vai perpassar também As páginas do evangelho Dos escritores Dos evangelistas E vai exatamente Seguir dentro Das próprias epístolas Nós temos aqui Por exemplo Por que as tradições De Jesus Não aparecem Com frequência Nas epístolas É dado que Pelo menos Duas correntes Nessa discussão Nós temos Duas correntes Nós temos Aquela corrente Mais radical Que diz que Paulo rejeitava Totalmente Essa discussão Aqui Concernente As tradições De Jesus Por isso Aparecem poucas vezes Nas epístolas E por exemplo O Budman Rodolfo Budman Vai usar exatamente Esse texto aqui De 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 16 Para dizer Que Paulo está rompendo Com uma certa Tradição de Jesus Está criando algo novo Quando ele inicia A frase A partir de agora O Budman Vai usar muito Essa Ele usa muito Essa frase Para justificar Esse versículo O outro grupo Seria um grupo Mais conservador Que vai dizer Que nas epístolas Você não tem Essa rejeição Das tradições de Jesus Mas você tem Uma ascensão Das tradições de Jesus Onde eles vão pegar Ali os ensinamentos De Jesus A vida de Jesus E eles vão ampliar De alguma forma Até mesmo O básico Do básico Tem aquela ideia De que No evangelho Você tem A revelação Da salvação A salvação Aparece Nas epístolas Ali você tem Exatamente O desenvolvimento Dessa salvação A fundamentação Dessa salvação Então essas São as duas Correntes Que tem Concernante A pergunta Por que Que a tradição De Jesus Aparece Com baixa Frequência Ali Nas epístolas Nós temos Essas duas Correntes Bom Nós temos A terceira razão A terceira razão Por que Precisamos Dos evangelhos Por que Precisamos De uma Dieta mais Saudável Dos evangelhos Então aqui Nós temos O que A escrita Dos evangelhos Ela é Posterior As epístolas Isso é Verdade Quando você Vai pegar Quais são Os livros Mais antigos Da bíblia Você vai Pegar Por exemplo Primeira Terção Licença É um Exemplo Deles Obviamente Os evangelhos Vão ser Colocados Muito Posterior Uma data Posterior Isso faz Com que As epístolas Elas tenham Prevalência Em relação Os evangelhos Porém Nesse caso Nós temos Que a escrita Dos evangelhos Ela é Posterior Porém A tradição Não é O relato Oral Dos evangelhos É um relato Muito anterior As epístolas Esse é um tema Que eu sempre quis Falar sobre ele Que as vezes A pessoa não percebe Que mesmo os evangelhos Serem escritos Por último Que na bíblia Aparenta Que os evangelhos São escritos Primeiro Porque eles Aparecem primeiro Mas mesmo Os que sabem Que os evangelhos Foram escritos Por último Ali Mais ou menos Depois das epístolas No caso As vezes Ele precisa Compreender Que a narrativa Dos evangelhos Ela é anterior A qualquer coisa Isso parece óbvio Mas não é sempre É Nós temos aqui Por exemplo Uma resposta A aqueles que Defendem as mais Antigas proclamações Cristãs A proximidade A proximidade Não é garantia De que você Tem exatamente Algo mais Robusto Mais confiável Ou seja Quanto mais próximo Que você está De objeto Não necessariamente Você vai compreendê-lo Melhor Existe coisa Na história Que você precisa Se afastar Muito mais Para poder compreender De forma mais robusta Isso aí acontece Então essa é Uma defesa De grupos Mais radicais Que Ah então Vamos defender Que as epístolas São mais antigas Então elas Têm prevalência Sobre os evangelhos E aí é nesse sentido Que a gente está Trazendo aqui Nessa discussão Aquela ideia As razões Porque precisamos Dos evangelhos Ou seja Porque precisamos Voltar a ler Os evangelhos E dar a prioridade Que esses evangelhos Têm Tá bom Nós temos outra questão Não podemos entender Por exemplo Gálatas Tessalonicense E outros testemunhos Sem entender Que elas chegaram A nós No contexto histórico E teológico Das tradições de Jesus Elas são formadas A partir dessa discussão E daquilo que Jesus disse Como que ele viveu O que que ele fez Na cruz Tudo isso Toda essa estrutura Aí tá Então essa seria A terceira razão A quarta razão Porque neles Nesses evangelhos Nós obtemos Um sentido mais direto Da grande linha Da história Da bíblia Um sentido direto Ali dessa linha Que a perspectiva cristã Em termos de história É uma perspectiva Linear Da história Diferente da própria Perspectiva Da própria história A história Ela tem uma perspectiva Hoje chamada cíclica Não é A ideia de um começo E um fim Não É uma ideia De eventos Que se repetem Que são Observados Enquanto que A perspectiva cristã Ela tem a ideia De um começo E também Uma ideia De um fim Nesse sentido Os evangelhos Precisam ser lidos Para que Se obtenham Um sentido Mais direto Um sentido Maior Dessa linha Da história bíblica Aí nós temos Aqui por exemplo A proclamação Dos evangelhos Não era apenas Algo novo Eles tinham Essa noção Que Aliás Os apóstolos Tinha essa noção Que eles não estavam Colocando ali Algo necessariamente Apenas algo novo Mas também Uma consumação De algo antigo Por exemplo Pegar ali Romanos 10 e 4 Porque o fim da lei Ou a finalidade Da lei É Cristo Então você tem A lei nos serviu diário Até esse momento Você tem algumas construções Que vão mostrando Um cumprimento Ali existe um cumprimento De algo anterior E nesse sentido É que entra Essa Observação aqui E aqui nós temos Também Outra questão Que é a seguinte A revelação bíblica É uma grande história Isso de Gênesis Apocalipse Vai mostrar exatamente Essa grande história Mas a Bíblia Não é só narrativa A Bíblia é narrativa Ela tem doutrina Ela tem doxologia Ela tem poesia Provérbios Tem biografias E por aí vai Então tem essa questão Os evangelhos Manifestam destaque E explicam essa história Então se você Não se voltar Para os evangelhos Você vai ter Uma dificuldade robusta Ali de compreender Algumas questões Então é essa questão A sexta razão Deixa eu ver A quinta razão A quinta razão Que nós temos aqui Exatamente Porque eles oferecem Por exemplo Uma exposição centrada A ênfase da Bíblia A ênfase bíblica No vindouro Reino de Deus Então nós temos A história da restauração Do reino de Deus Isso vai do céu A terra E também vai Da criação A uma nova criação Isso aí Esse que é Faço nova Todas as coisas Você tem A criação gêmea Esperando a redenção E por aí vai Você tem essa ideia Que eu faço Novos céus Nova terra Então você tem Partindo ali Do reino Que vai Do céu Para a terra E da criação Antiga do gênesis Até uma nova criação E aí nós temos Por exemplo Quando a gente Compara por exemplo Isaías 61 e 1 Com Lucas 4 e 18 Nós temos a ideia Do evangelho Evangelion Nós temos aí As boas novas Então esses textos Essa palavra Descreve muito bem Aquilo que Cristo trouxe A questão das boas novas Ali E nós temos os evangelhos Nesses evangelhos Nós vemos um Deslubre Do reino em ação Ou seja Ele está restaurando A saúde E as necessidades E também está curando Os quebrantados Está exaltando Os fracos E concedendo Por exemplo Júbilo Aqueles que estão ali Graças a sua presença Então nós temos Essas razões aqui Concernente A quinta razão A sexta razão É porque somente Nos evangelhos Temos um encontro Pessoal e frontal Com Jesus Isso é uma Verdade Nas epístolas Nós ouvimos Falar sobre Jesus Nos evangelhos Nós ouvimos E vemos Cristo falando Ali Sentimos Ele agindo E tal e tal Aí nós temos Por exemplo Aqui Por mais que gostemos Das epístolas Elas não são suficientes Isso é fato Nos evangelhos Vemos o doce leão E o cordeiro Rungindo em ação Aqui é um contraste Interessante E basicamente Nós temos As considerações finais Que diz Devemos ler os evangelhos Com objetivo e mente Com este objetivo e mente Buscar não apenas Reduzir as histórias Do evangelho Ao seu ponto Mas também Entrar no mundo Narrativo dos evangelhos De maneira experimental Envolvendo ali Uma experiência Que é muito característico Dos próprios evangelhos Não é isso Então Espero que tenham gostado Dessa abordagem Um pouco mais teológica Dos evangelhos Então voltemos Aos evangelhos Voltemos ao evangelho A leitura dos evangelhos E não nos deixemos Levar por essas teorias Que colocam Como Paulo foi o fundador Aquele que criou Alguns autores Mais conservadores Entendem que Paulo realmente Em algum aspecto Ele é o fundador Do cristianismo Mas não nesse sentido De que ele realmente Se contrapôs Aquilo que Cristo diz E criou um novo cristianismo Então Fica aí essa questão Se você gostou Comenta aí Se você quiser Dar um joinha No vídeo Se quiser compartilhar Nos seus grupos De WhatsApp Fica à vontade Valeu Fui